Pela sua cabeleira vermelha, pelos raios de sol Pelo fogo do teu corpo, centelha, pelos raios de sol Apenas apanhei, apenas apanhei Apenas apanhei Pela linda criatura bonita, nem menino, nem mulher Deu respeito no teu rosto de neve, nem menina, nem mulher Apenas apanhei a beira-mar, o táxi pra estação lunar Apenas apanhei a beira-mar Pela sua cabeleira vermelha Pela sua cabeleira vermelha, pelos raios de sol Pela sua cabeleira vermelha, pelo fogo do teu corpo, centelha, pelos raios de sol Apenas apanhei a beira-mar, o táxi pra estação lunar Apenas apanhei a beira-mar, o táxi pra estação lunar Apenas apanhei a beira-mar, o táxi pra estação lunar Apenas apanhei a beira-mar, o táxi pra estação lunar Apenas apanhei a beira-mar, o táxi pra estação lunar Apenas apanhei a beira-mar, o táxi pra estação lunar Apenas apanhei a beira-mar, o táxi pra estação lunar Apenas apanhei a beira-mar, o táxi pra estação lunar Apenas apanhei a beira-mar, o táxi pra estação lunar Apenas apanhei a beira-mar, o táxi pra estação lunar Amém. 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 Amém.